Garota de 20 anos desaparece de casa e é encontrada com sinais de espancamento. Ela está entre a vida e a morte do hospital Debra Lopes, na tela da Band, o Latino. A jovem bonita, de apenas 20 anos de idade, que agora luta pela vida na UTI deste hospital de São Paulo. O estado dela ainda é muito crítico. O risco de morte é extremamente grande e sequelas. Os médicos disseram que é improvável, só por um milagre, que ela não tenha sequelas. Marina Vitória de Araújo foi vítima de uma agressão covarde e ainda misteriosa. A jovem desapareceu depois de sair de casa na comunidade de Heliópolis, zona sul de São Paulo. Segundo a irmã, Marina sofre de depressão e estava passando por uma grave crise. Duas semanas antes de sumir, ela havia começado a tomar remédios controlados para combater a doença. Quando saiu de casa pela última vez, disse que ia ver uma amiga. Um dia ela estava mesmo em crise, estava falando sozinha, estava dando risada, chorando ao mesmo tempo, o dia inteiro. E para a gente isso jamais ia acontecer, a gente nunca pensou. Porque ela ia na casa das amigas e voltava para casa. Nesse dia ela não voltou. Como é que foi? Ela saiu de casa falando o quê? E como é que foi? Ela ia na casa de uma amiga, mas ela nem chegou a ir na casa dessa amiga e sumiu. Diante do sumiço da jovem, a família procurou a polícia. A família não sabia, mas enquanto os parentes estavam aqui na delegacia registrando o boletim de ocorrência do desaparecimento da Marina, a jovem já havia sido encontrada. Ela foi achada na manhã seguinte ao sumiço por duas pessoas que estavam indo para o trabalho. A Marina estava caída em uma praça como esta aqui, às margens da Via Anchieta. Só que a praça onde ela estava fica no final da rodovia, já quase no cruzamento com a Rua das Juntas Provisórias. Um local bastante perigoso por conta dos assaltos constantes e também que é frequentado por usuários de drogas. De acordo com essas pessoas que encontraram a jovem, a Marina estava caída. Ela estava de bruxos, com o rosto mergulhado na terra. Ela estava com uma calça, uma blusa florida e ela estava vestida normal e um tênis. Um tênis que até que era de marca. Ela estava com o celular quando ela saiu de casa, mas não encontraram o celular dela. Só que ela estava viva e tentando respirar. Mas como Marina estava sem documentos, só dois dias depois do sumiço, é que a família descobriu que ela estava internada na UTI do Hospital São Paulo, em estado gravíssimo. Todos ficaram chocados ao saber dos ferimentos que ela tinha na cabeça. Os médicos não podem alegar, não podem dizer que ela realmente foi agredida, porque isso é papel da polícia, da perícia, o perito tem que fazer a perícia e falar que foi realmente espancada. Mas eles suspeitam de um espancamento com algum objeto, inclusive. Sim, com alguma coisa, porque as lesões foram muito graves, muito graves mesmo. Marina já passou por duas cirurgias e ainda corre o risco de morrer. Tentaram matar a minha irmã, bateram muito na cabeça dela. Até agora, ninguém sabe o que aconteceu com a jovem, por que ela foi vítima de tanta covardia. A gente só quer saber o que aconteceu, quem fez isso, para que outra família não sofra que nem a gente está sofrendo. Bom...